Fala aí pessoal, beleza? Diego Aguinello aqui falando com vocês novamente do canal Tropa 7 Traders Tamo junto aí galera, mais um dia de gravação, estamos gravando agora aqui a nossa análise diária Nossas operações diárias aqui, deixando aí um conteúdo importantíssimo pra vocês aí Como funciona o trabalho do trader, as operações, as análises, baseado no que a gente trabalha Então seja muito bem-vindo aí ao nosso canal, se você não é inscrito, inscreva-se aí no nosso canal Tropa 7 Traders Beleza? Compartilhe o vídeo se for necessário aí com alguém que você conheça que está precisando aí estudar também Participe conosco aí também, tá? Deixe nos comentários lá a tua dúvida Entre em contato conosco aí da Tropa 7 Vamos tentar esclarecer aí todas as suas dúvidas aí da melhor maneira possível Beleza? Vamos lá então, vamos estar operando aqui hoje pessoal no Euro SD Eu venho analisando ele aqui já há algumas horas Acabei de pegar uma análise dele aqui, a nossa análise do mercado aqui, da própria Ike Option Então eu já tenho aqui uma base de estudo aqui, né? Onde a gente vai ficar de olho nessa análise que foi feita Hoje tivemos as nossas operações na sala de operação na parte da manhã Infelizmente o mercado aí levou, né? Tivemos, atingimos aí nossos top loss Infelizmente faz parte da vida do trader, né? Do trabalho de trader Mas hoje o gráfico está bem difícil de trabalhar Ele está desarmando aí muitos operacionais, operacionais bons Então a gente tem que começar a pesar um pouco aí o nosso conhecimento para cima do gráfico Então pessoal, eu deixo para vocês o seguinte Isso não é algo fácil Fácil como o pessoal diz aí fora Está muito fácil hoje postar foto aí Com grandes mansões, iates, carros de luxo, né? Isso é muito fácil enganando as pessoas aí Dizendo que é só entrar aqui e investir um dinheiro que vai sair Vai ficar rico aí em pouco tempo, tá? Então isso é uma grande mentira aí, né? Desses vendedores aí de curso aí fora Claro que existem muitos vendedores aí sérios, né? Pessoas aí que vendem cursos e mentorias Pessoas responsáveis, sérias E eles têm que cobrar por isso Porque levou tempo, né? Gastaram dinheiro para poder adquirir esse conhecimento Então nada mais justo do que eles passarem isso Cobrando valores aí Mas tem muita gente aí enganando as pessoas, tá bom? Então vamos tomar cuidado Inclusive eu vi uma frase aí esses dias E vou até deixar para vocês aqui Porque às vezes uma imagem vale mais aí do que mil palavras, né? Vou deixar aqui para vocês aqui, ó É isso aí, né pessoal? Infelizmente é isso aí que acontece É o que a gente acabou de ver aí, né? Dentro do YouTube acontece muito isso aí As pessoas preferem ver, né? Um milionário aí andando, passeando com a sua Ferrari aí nas ruas Mas estudar, né? Procurar conhecimento para saber como que ele fez para adquirir dinheiro E comprar aquele bem material ali tão valioso Poucas pessoas vão querer, vão se interessar aí por isso, tá? E isso aí bate muito com a realidade de hoje O brasileiro ele não quer isso Você coloca vídeo de dois minutos aí no YouTube ganhando dinheiro Dá muitas visualizações Mas você coloca vídeo de 20 minutos, 30 minutos aí Ensinando como fazer para ganhar dinheiro, né? Visualizações são muito poucas aí Mas vamos lá então Vamos embora Tá dizendo aqui, ó O Pareuro USD recuou das altas intraday Intraday quer dizer um dia de operações aí, tá? Desde a abertura da bolsa até o fechamento lá Após dados otimistas da inflação dos Estados Unidos Agora negociando na zona de preço de 1,1540 Eu já marquei ela aqui, ó Preço 1,1540 Tá? Essa linha vermelha aqui, ó A gente já tá sabendo já aqui o preço Agora tá negociando, negociado aí Próximo, né? A essa zona aí, né? Nessa zona de preço 1,1540 As leituras técnicas no gráfico diário Apoiam uma continuação de baixa Olha aí, ó Mais uma notícia pra nós, ó Com o par se desenvolvendo abaixo das médias móveis de baixa Então a gente já tem isso ao nosso favor E vamos utilizar isso aí Preço de 1,1540 Tá aqui, ó O preço veio tocar lá, tá vendo? Ele desceu aqui, tocou Tá subindo lá um pouquinho Vamos ver lá atrás 3, 4 horas da manhã aqui Não tem necessidade de olhar mais do que isso aqui Então ele veio aqui Tocou aqui a região de 1,1540 Bem aqui assim Bem aqui Dá pra ver aqui que os compradores estão tentando fazer aqui uma... Uma recuperação, né? Tentando recuperar alguns valores aí Temos aqui também Um preço importante De 1,1560 ali, ó Tá bem lá no canto lá Então tudo que romper pra baixo Aqui desse 1,1560 aqui Ou 600 A gente vai operar sempre a favor do movimento de baixa Como hoje tá um pouco difícil o gráfico Provavelmente vamos fazer aí duas ou três operações Vamos ver se há necessidade pra isso, tá bom? Nós temos aqui no nosso setup Uma média de 50 períodos Não é uma média tão longa, né? Uma média tão... Como costumamos dizer aí dentro dos jargões É não uma média tão antiga Mas ela é uma média interessante pra operações aí de M1 Temos aqui também acima uma média de 3 E uma de 13 períodos ali Nós vamos ficar esperto na média Já que a nossa análise de mercado lá Que a gente já olhou É disse pra nós ficar de olho aí Nas médias móveis aí, né? Qualquer preço abaixo das médias móveis Principalmente a média de 50 períodos Que tá aqui vermelha aí, ó Nós vamos ficar de olho nela aí É, então o preço ele fez o quê? Ele veio aqui, tocou uma vez Depois ele caiu Tocou pela segunda vez E agora ele tá fazendo aqui, ó Uma tendência de baixo Tá querendo vir o quê? Vai buscar essa região de preço aqui E fazer o rompimento Aí sim a gente vai fazer as nossas operações vendido Aqui, pessoal, nós temos aqui, ó O gráfico que ele fez Uma alta, tá vendo? Ele subiu lá em cima E tá fazendo uma correção aqui Certo? Se aproximou do 38.2 Então eu peguei um Fibonacci aqui, ó Da onde iniciou a alta Fui até lá em cima Até essa região aqui, ó Então nós estamos próximo ali O 38.2 Possivelmente aí Esse gráfico vai fazer uma correção, né? Até os 50% no mínimo Tá ok? E possivelmente também até o 61.8 Se romper essa região Ele vai vir buscar aqui O preço de 1.1540 Ok? Aqui temos que ficar de olho Numa questão aqui, ó O gráfico aqui tá fazendo Uma confluência aqui, ó Nossa média móvel vermelha Essa média móvel vermelha De 50 períodos Ela tá fazendo uma confluência ali Com o 38.2 de Fibonacci Então como nós sabemos Que a média móvel Ela é um suporte Resistência dinâmico E nós sabemos Que a região de 38.2 Também é uma região de retração Temos que tomar cuidado Com operações aí Nessa região de preço A não ser que eu operasse aí Comprado Mas eu não quero operar Comprado aqui Porque eu vou operar Contra a tendência E vamos operar aqui Contra o que? Contra a nossa análise de mercado lá Tá dizendo pra nós Que o gráfico de EURUSD Tá todo de baixa aí Buscou a região aqui De 1.15600 Deixou ali uma retração em M1 Mas veja que ele tá com Tá querendo cair, né Até porque ele faz isso aqui, ó Ele faz um topo lá em cima, lá, ó Depois ele faz um topo aqui, ó Descendente Outro topo descendente E um outro aqui, ó Mais abaixo ainda Então você já tira uma base aí Da força de queda, né Olha lá Já buscou a média móvel Tá rompendo ela Estamos aqui com a nossa Região de sobrevenda aqui Rompida Então temos que ficar de olho aí, ó Já tá rompendo o 38.2 Uma retração Essa dificuldade aqui é normal, tá Essa dificuldade De romper aqui O 38.2 Em confluência com uma média móvel De 50 períodos É normal Nós temos aqui a região 38.2 Fazendo confluência com A nossa média móvel De 50 períodos Né Então é aquilo que eu falei Tomar muito cuidado Com essa região aqui O preço rompeu aqui, ó Ali, ó A nossa linha de 38.2 E a nossa média móvel Tá em cima dela Ali, confluência perfeita Então fez um rompimento Aqui esse queda, ó Porém um falso rompimento A recuperação aqui dos compradores Levaram o preço novamente Para a região lá de cima Lá acima de 1.5,600 Então olha lá, pessoal Como eu falei anteriormente, ó Como é uma região Muito forte ali, ó Com a confluência ali Como eu disse já anteriormente Uma confluência aqui, ó Região de 38.2 De Fibonacci Juntamente com uma Em cima de uma média móvel De 50 períodos Olha, a média móvel Tá bem ali, ó Então é uma região aqui Até possivelmente Para você fazer uma compra No caso, se a gente estivesse Operando em alta aqui, né Operando comprado Que eu não quero operar comprado aqui Porque eu vou estar contra a tendência E contra a nossa análise de mercado Que a gente fez anteriormente No início do vídeo Mas possivelmente Se a gente pega aí a favor É uma compra Então é uma região muito forte aqui Retração em 38.2 Em cima de uma média móvel De 50 períodos De 50 períodos É... O preço ele veio Pegou Venho buscar aqui Uma região de preço Ele tocou lá em cima, né 1.15 1.1570 Tocou lá em cima Lá E veio aqui Caiu até a região aqui De 1.15600 Eu quero operar Em que local Que eu quero operar Quero operar aqui, ó Daqui pra baixo Desse preço aqui, ó 1.15600 Pra baixo disso aqui Porque eu vou estar abaixo Da média móvel De 50 períodos aí, ó Tá? Eu quero operar a favor lá Só que isso aqui pode demorar 2.000 anos depois 40 minutos Uma hora Pra esse preço cair aqui Porque ele tá subindo Possivelmente ele quer buscar Essa região novamente lá Então até ele cair aqui Vai demorar Então é isso que eu digo pra vocês Paciência, pessoal Tá? Ah, mas é uma operaçãozinha Só em 1 em M1 Pois é Operação em M1 aí É a pior que existe no mundo, tá? O preço foi lá Ele veio aqui Bateu em cima Do 38.2 aqui De Fibonacci Tá bem aqui nessa região Uma região de preço De 1.15600 Subiu aqui, ó Bateu e foi buscar De novo a região lá, ó Em cima De 1.15700 lá Então nesse momento Aqui o gráfico Tá tomando aqui Outra proporção, né? Olha só Acabou pegando aqui Uma LTA aqui, ó Bem em cima do preço Aqui embaixo De 1.15400 Então tá indicando Aqui pra nós Que em um curto prazo Ele ainda vai subir Mais um pouco Veja que aqui As nossas médias móveis Ó Elas estão indicando Aqui pra nós Uma alta, né? Apontando aí pra cima, né? Explicitamente pra cima E elas Eu até vou verificar Uma coisa aqui Deixa eu ver um negócio aqui Rapidinho Vou pegar isso aqui, ó Vou pegar isso aqui, ó Vê o que o MACD Tá dizendo pra nós Aqui Ó, o MACD Tá dizendo pra nós Lá uma alta Tá vendo? Uma força de alta aí, ó Uma força de alta lá, tá? Ele já Ultrapassou aqui A linha zero Na verdade ele vem Faz um toque Na linha zero aqui E rebate pra cima lá Então tá indicando aí Uma alta muito forte Nesse momento, né? Provavelmente aí Os compradores Estão tentando Recuperar aí Alguns valores perdidos Pra futuramente aí Começarem a desfazer Se desfazerem das posições, né? Entrarem vendido aí Pesadamente Aí entra uma massa Muito grande de venda E aí esse preço aí Despenca E a gente aproveita Essa queda Tá? Vamos analisar Uma coisa aqui também Deixa eu pegar aqui O nosso volume Tá? Então nós temos aqui Uma média de 20 períodos Aqui agora Também tá indicando Uma alta Só que o volume Lá embaixo Olha que interessante O nosso O Ace Wave Volume Que é o WWV ali Indicador WWV Olha o que que acontece aqui Uma linha de tendência De baixa no volume Então olha como Há uma divergência Interessante Aqui O preço sobe Só que o volume Tem uma divergência Enquanto o preço sobe O volume cai Então há uma divergência Interessante aí Acompanhando a nossa análise Que provavelmente Ele já tá aí Na finalização Dessa alta E vai começar a cair Aí a qualquer momento Tá bom? Muito interessante Aqui também Olha aí pessoal Vamos lá então Como eu disse Chegamos aqui Chegamos aqui no topo Aparentemente aqui Um final No mínimo Uma correção Vai acontecer Então tivemos O final de uma alta Tivemos aqui Um sinal Sinal de queda Então qualquer rompimento Que acontecer Dessa linha Que é um preço De 1.15700 Rompendo a média móvel De 20 períodos Nós vamos operar também Tá bom? Até porque estamos longe Lá da região De 1.15400 E aqui embaixo Se você reparar O volume Ele vinha caindo Ele vinha numa tendência O volume vinha numa tendência De baixa Veja que a linha Ela é descendente Esse histograma Na verdade Vermelho Já indicando aqui Um volume de venda Maior do que O volume de compra Anterior Então tá indicando Aqui pra nós Que vai descer Esse preço Olha lá Já rompeu Vou pegar uma venda Aqui porque tem Força de venda O volume cresceu Lá embaixo Tá? O volume aqui De venda cresceu A gente vai buscar Essa venda Só lembrando Estamos operando Aqui vendido A favor Da notícia A favor Da análise De mercado Estamos operando Aqui a favor Da tendência Principal Que é uma tendência De alta Essa tendência De baixa Que vinha acontecendo Ali anteriormente Ela foi Uma tendência Temporária A tendência De correção Vamos esperar aí Tem força de venda Tem volume Tem tudo pra ser Nossa Essa posição Nós podemos Tomar um loss No finalzinho É Meu Deus Um infarto Aí Um infarto Veja que a luta A briga É muito grande Aqui pessoal A força de venda Entrando novamente Já fizemos Um rompimento Lá da nossa Região De 23.6 Apesar de ser Uma região Fraca Considerada Fraca Ela é uma região Que merece Atenção Também Então Estamos querendo Buscar aqui Agora a região Do 38.2 Já buscou Está vendo Parou bem em cima Do 38.2 Onde está Esse Fibonacci Está aqui Desde aqui Do início Da alta Até lá em cima Daquele pavio De pavio A pavio Fibonacci Sempre no pavio Nunca no corpo Da vela Está querendo Fazer o rompimento Do 38.2 O volume Aqui Está crescendo O volume Está vendo O volume de venda Olha só Que maravilha Ele vai buscar Os 50% Então o preço O gráfico Ele está querendo Fazer o que Ele está fazendo Tudo aquilo Que a gente Já analisou No início Ele está querendo Vim buscar ali Regiões De preços baixos Baseado no que Na nossa análise De mercado A gente tem Uma noção Para onde O gráfico vai Essa importância Da análise Fundamentalista E também Dentro aí Do day trade Está bom Aí tivemos Aqui uma rejeição Agora Bem em cima Do 38.2 Uma rejeição Ali está vendo Da queda Eu gostaria Que ele viesse Buscar o 61.8 No mínimo Para a gente Realizar mais Mais um lucro Pois é pessoal Como eu disse Lá no início O gráfico Hoje está Nível hard Está complicadíssimo Aqui Ele ia vir aqui Descer pelo menos Até o 61.8 Mas ele está Ficando parado Aonde? No 38.2 Uma região forte De 38.2 Já é a segunda vez Que ele para ali Ele está dando Uma canseira Na gente Agora eu comecei Já a pensar No seguinte Como nós estamos Acima do 1.15 700 Provavelmente Ele quer buscar A região de 1.15 De 800 Lá também Porque ele já Parou aqui Numa região Praticamente Intermediária Aqui E aí Qualquer sinal De compra Aqui também Eu vou entrar Comprado aqui Claro Uma análise Tem que ser Análise perfeita Para a gente Poder Tirar Algum lucro Do mercado Força total De compra Apesar que O volume É pequeno De compra Volume pequeno Então você vê Que é realmente Uma coisa Que a gente acertou É o que eu falei É o desespero Dos compradores Eles querem comprar Eles querem Acumular Adquirir Novas posições Para que? Porque eles sabem Que esse preço Que a qualquer momento Ele vai despencar Porque notícia Ninguém segura Notícias externas Ninguém consegue Controlar Então esse é o desespero Dos compradores Está tentando Romper o topo Ali Tentou fazer o rompimento Do topo anterior Então a gente Vai ficar de olho Nessa alta Também agora Porque ele já Disparou muito Eles saiu muito Da região De 1.15400 A região de 1.15400 Onde ela está Lá embaixo Está bem aqui 1.15400 Bem aqui Onde está o mouse Então nós estamos Longe lá Aqui pessoal Vou entrar com duas Posições aqui Pelo seguinte Nós pegamos ali Um retorno da alta O preço fez O que ele fez aqui? Ele faz Vem buscar um toque Aqui no 38.2 Eu não queria entrar Comprado Mas como o gráfico Está difícil Como eu disse Desde o início A gente entrou Comprado Então ele pega o 38.2 E faz uma alta Uma alta Para bem perto De um preço De 1.15 Depois Só que como a força Lá de compra Mais uma Ficamos no 0x0 Meu Deus 0x0 Vamos entrar Comprado aqui Tem pouco volume Está vendo? Pouco volume Ali A volatilidade É muito pequena O gráfico Está praticamente Parado Eu só realizei Essa compra Em cima Dessa barra De preço De 1.15 750 Aqui Baseado Nesse candle Aqui Nessa posição Sinaliza Para nós Uma continuação Do que? Continuação Dessa tendência De alta Aqui Já fez a correção Ali atrás Como eu falei 38.2 E está subindo Lá Olha lá Aí ele vai romper A tendência dele É o que? É romper Ali Eu não queria Entrar comprado Porque eu estou Contra aqui A nossa análise De mercado Mas eu entendo Aqui por causa Desse candle Aqui A continuação Dessa tendência E uma Até que enfim Uma vitória limpa Para nós Bem tranquila Sem dor no coração Mas como eu disse O gráfico Estava bem difícil Hoje Bem complicado De operar Tomamos ali Um suador Ali na parte Da manhã Agora também Aqui Uma análise Comecei a analisar Esse gráfico Era 10 para as 11 Da manhã Agora é meio dia e 3 Então alcançamos a meta Uma hora e pouco depois Tá bom? Então a nossa análise Foi isso aí Rapidamente Aqui O gráfico Já vinha fazendo Aqui Já era a segunda Correção Que ele fazia Nós temos aqui A região de 38.2 Já era a segunda Vez que ele fazia Uma correção Em cima do 38.2 Anteriormente Lá atrás Ele já tinha feito isso Então ele faz a correção No 38.2 E pega uma alta Novamente É só que nós Tínhamos um preço Aqui ó Importantíssimo De 1.15 750 Ok? Porém Nessa região Aqui ó Quando o gráfico Deixa eu aumentar Um pouquinho aqui Quando o gráfico Faz a correção Aqui ó Nessa região 38.2 E vai subindo Aqui ó Ele rompe o topo Anterior Que estava bem aqui O topo anterior Era bem aqui A linha zero Tá vendo? Aí ele deixa Pra nós Esse candle Aqui ó Deixa esse candle Vermelho Aí tá vendo? O que esse candle Indica pra nós Nessa posição Que ele tá aqui Ele indica pra nós Uma continuação Da tendência Tá bom? Então a gente realizou A nossa compra Nesse candle Aqui Tivemos a nossa vitória De um pouco mais De 54 dólares Beleza pessoal? Então eu vou ficando Por aqui Vou encerrar Nossa análise diária De hoje Um grande abraço Pra vocês Aí pessoal Que quer participar Da nossa sala De operações Só entrar em contato Conosco aí Tá bom? A nossa sala agora É modelo rotativo Você pode entrar A qualquer momento Do mês Do dia Qualquer horário Só escolher lá O horário Que você quer operar Que vai tá bom Pra você aí 5 e meia da manhã 13 horas da tarde E 10 da noite Temos esses 3 horários Aí a princípio É só chegar conosco Lá E você vai ter O mês todo Pra tá operando Conosco aí Tá bom? Só falar conosco Entra lá No nosso privado Aí no contato Que eu vou deixar Aqui na descrição Do vídeo E tamo junto aí Beleza pessoal? Vamos pra cima então Tamo junto Grande abraço E até a próxima Próximo dia de análise Próximo dia de análise Próximo dia de análise